Fala Tchê! Bom dia! Opa, que eu tô de lado. Chama! E aí galera do canal Maikiria do Brasil, o canal do Glauber Cardoso! Estamos aqui desbravando novos ares, novos horizontes. E o negócio é meter vídeo, trazer vídeo pra vocês, né? O negócio é entrar bem louco dentro do mato, sair derrubando tudo. Só pra escutar os caras aí. O galera não faz os vídeos, eu mesmo. Eu edito os vídeos quando eu posto no canal de noite. Só me dou o prazer, muitas vezes, de sentar lá na frente da TV, lá em casa e assistir eles. E eu dou risada assistindo os meus vídeos. Daí eu queria saber os caras que vão assistir esses que comentam. É que esses que comentam uma vez, eles devem comentar e nunca mais dão as caras do canal, acho, né? Mas ela pensou esses que comentou, porque se comentou não comenta mais também. Eu queria que comentasse. Se o cara é homem mesmo, de verdade, comenta. O cara não tem coragem de comentar, né? Esse que falou que queria que caísse uma árvore maior no trator, né? Eu falei que o raio caísse na cabeça dele. Esse não é homem pra vir aqui comentar de novo, né? Essa é uma bichona. Nada contra, pelo amor de Deus, né, meus amigos? Fiquem sabendo que Cláudio Cardoso não tem preconceito com nada. Às vezes, posso até falar na brincadeira, mas não tenho preconceito com cores, raças, sexos, gostos. Enfim, todas essas coisas que dizem aí, esporte, religião... Até quem participa dos meus grupos aí sabe que são temas que geralmente eu não gosto de abordar, que eu não gosto desses temas de discussão, hein? Mas, que eu gosto de zoar, eu gosto. Que o Glauber, sincero, vai bombar, vai bombar, vocês podem ter certeza. Deixa só acumular um pouco de comentário aí, hein? Tentando aqui uns quinze dias aí eu vou estar trazendo aí... Mais um videozinho Glauber, sincero. Todos os comentários de vocês aí, pode ser que fiquem comentários pra trás aí. Mas os que eu conseguir dar uns prints aí, ou fazer, ou ler na hora, eu vou estar lendo o nome de vocês. E vou estar lendo o comentário aí, vai estar saindo no vídeo aí. Quando sou no paredão toca, eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Galera, vocês curtem Barões da Pisadinha? E isso é o som do momento, né? Uma hora dessas eu faço um vídeo curtindo Barões. Barões é o que liga, é muito massa. Um abraãozinho. Você está ficando maricô! Es para que a gente é familiar, é isso? E é muita coisa... Um abraço... Ó galera, me digam uma coisa, uma curiosidade Mas comentem né, o cara pede pra comentar Olha ali o perigo, ó Banhado Por isso que não tem vegetação maior Tô afim de colher milho Alguém quer colher milho com o Galápio Cardoso? Agro, agro rotina Falou em agro Aqui é banhado galera Dá pra fazer um teste, entrar aqui no meio e a moda louca Queria saber qual seria o horário Que vocês achariam mais legal Receber notificação dos vídeos do Galápio Cardoso Meio dia Dezenove horas Vinte e uma horas Fala aí nos comentários Eu tô deixando os vídeos meus programados Pra tá entrando no ar A tal hora né Olha só lá aquela rodinha Vamos planar aquela roda Tô deixando eles programados Como eu tava falando né Mas mais ou menos Tipo hoje eu programei um vídeo Hoje é dia 24 Tô gravando agora de manhã Esse vídeo vai pro ar hoje dia 24 Hoje à noite Ou amanhã Vamos ver Eu quero ter um conteúdo reserva Porque nós temos previsão de chuva Aqui pro estado Se eu gravar outro vídeo hoje à tarde Daí eu vou postar esse vídeo hoje à noite Primeiro Daí se eu não gravar esse vídeo hoje à tarde Esse vídeo já vai estar tipo Reserva pra amanhã Porque caso chove Eu tenho um vídeo engatilhado Por não ficar muitos dias Sem estar trazendo conteúdo pra vocês né Mas assim Eu gostaria que vocês me falassem Um horário que vocês gostem de ver os vídeos Do Galápio Cardoso Pra mim tentar Manter um Um horário padrão Ó As dezenas Todos os dias Ou Não é todos os dias Que eu vou poder estar trazendo vídeo né Mas Enfim Quando entrar vídeo no ar Do Galápio Cardoso Você sabe que vai ser Às dezenove Ó Barro ó Tulei Tulei não Porque é laje Eu vou sair pra baixo Mas ó É laje em baixo Ó Por isso que tem barro Ó Daí se tu tá sozinho Se daí Nessa situação dessa Que você faria Pra trás A máquina não vai ó Eu conseguiria sair pra trás Se eu quisesse Só que daí Eu vou judiar muito Ó E se pra frente É um peral O que que tu vai fazer Para a máquina Chama o reboque No caso Eu teria lá A escavadeira né Mas se você não tem Uma escavadeira aqui Você vai ter que mandar vir Uma escavadeira de fora Vai perder um dia Aqui no caso Como eu já estava Trabalhando lá embaixo Eu sei que eu posso Me jogar pra frente Que é o que eu vou fazer Olha ali o barro Aqui ó Aqui ali tem uma camada De 30 cm de terra Embaixo eu laje É bem molhado É um lojeadão Se fosse antigamente Eu ia passar Olha ali ó O barro ó Viu? Vocês estão enxergando? Se fosse antigamente Eu ia passar por um aperto Hoje em dia Eu já trabalho Com essa Com essa visão Talvez De sempre ter Uma forma De um escape Pra não passar em apuros Pode acontecer ainda né Mas tento Ter essa forma De um escape Vocês entenderam? Enfim galera Só comentem aí Um horário Que vocês gostariam Ah vai ter Quem vai falar As duas da tarde As três da manhã As cinco Mas um horário Bem voltado aí Que fique agradável A maioria dos Dos meus telespectadores Aí vai ser Onde que eu vou estar Postando Deixando os vídeos Marcados Pra entrar no ar Aí Eu acredito Que tipo As dezenove horas Entre dezoito Entre dezoito E dezenove horas Seja um horário Um horário bom Pessoal que chega aí Cinco e meia Cinco Cinco e meia Seis da tarde Já tem um vídeo Do Globo Cardoso No ar né Porque eu geralmente Eu chego mais tarde Né Chego mais tarde Até que eu edito o vídeo Posto Os meus vídeos Acabam entrando Entre nove E dez horas da noite No ar Então pra quem Chega mais cedo Às vezes Quer assistir mais cedo Eu posso deixar eles De noite Carregados Pra entrar no ar No outro dia Às dezenove horas Entendeu Às dezoito Comente aí Galera Vou seguir esse serviço Viram Uma dica valiosa Em situação de emergência Sempre ter um escape Cuidem bem dessa dica Aí Muito importante Comente nos vídeos Do Globo Cardoso Globo Sincero É nóis Aquele é Abraço E tudo de bom Tchau Tchau